Acho que a Mônica tá vindo aí Nem conheceu mais aqui? Caraca, eu nem sabia onde você tava Eu já vim procurando aqui as coisas Meu Deus, tá muito massa Muito diferente do que a última vez que eu vim, né? Mano, essa arte aqui A vida é uma selva O mais forte sobrevive O mais inteligente reina Mano Esse cara aqui ficou Mano É a Medusa com o baralho na mão Eita, mano Essa carta aqui ficou timadora, velho Não Não Esse é o bode da cobra, velho Chegamos, pai Pai, não, eu sei que produzir a música, pai Nossa, pai Não é que ele é diferente É que ele é É que ele é enjoado Andar de hornete Andar de camaro Montou uma mansão no meio da favela Por ele Ele mata Eu sei que produzir essa, pai Vou meter macho essa semana Demorou Sei que mano Ih, pai, tu tem um palácio no ombro aí, pai? Tem Isso aqui eu fiz quando eu era menor Isso aqui eu fiz quando eu era menor, cara Dá ruim não nos enquadros? 10 anos atrás Dá nada, cara O que importa é o coração É isso, pai Mano, é o chicletinho Não é que o menino é enjoado É que o menino é enjoado Andar de hornete Andar de camaro Montou uma mansão no meio da favela Ele mata E morre por ela O menino é disciplina Ajuda quem não é E quem é da família É que o menino é diferente O menino é gente da gente Não tô falando que ele tem perfeição Tô falando do bom coração Macha, vamos produzir isso aí, mano Demorou Isso aí Tamo no foco também no treino, ok? Não quero parar, não Tô começando a ver um resultado aí Tô muito feliz É massa, pô Vamos pra cima Comprei uma massa e... Pra cima Comprou massa, pai Vou mandar um kit suplemento hoje pra tu agora Amém, gratidão É nóis Vida acabou por quê? Vida acabou aqui, mê Vem aqui pra mansão, olha O sonho da minha casa já foi, já acabou Por quê? Vou banhar aqui por causa dessas mulheres Acaba chegando até MC Princesa Que vai lançando as rabas daquele tamanho Aí tem Chapeuzinho Aí tem as novatas aí Tem a Maranhense Tem a polonesa agora com close em frente agora E tá solteira Tá solteira, hein? Polonesa! E ela não era namorada do... Dessa, tá aí, pô E quem? Do Périco Fala, galera Tava sumido da mansão Maromba Tava, né, sumido Sentiu foto? Senti Foi o Enem, né? Como é que foi? Em português eu fui bem Eu acho que em matemática eu fui mais ou menos Então é isso Tu pretende cursar algum... Faculdade ou... Sim Se dedicar na música Se dedicar na música em primeiro lugar Mas eu também gosto de estudar Então eu faço faculdade de direito É Vamos conversar sobre Vamos Porque Às vezes a gente tem que focar Eu sou formado, tá, galera Antes Em educação física Só que eu ralei muito Pra conciliar o meu profissão Que é atual, né? Que é ser youtuber E me formar em educação física Eu não utilizo educação física Então compensa mais a gente focar agora no trabalho, né? Que tá mais próximo, tá comigo agora Paralelo a isso a gente fazer algo mais voltado pra música Mais voltado ao que você vai utilizar E depois fazer o que você gosta É, deixa a opinião aí Fez música nova? Fiz Mas ainda tô mudando Tem muita coisa pra mudar Galera, essa é a Rafa Lisboa A gente tá ainda mudando o vulgo dela Fazendo acontecer Então vamos aí, né? Vamos Eu vou mostrar Que horas são só pra galera? 3 e 57 É isso Eu quis fazer essa falando um pouco sobre a outra música que eu fiz Então, vamos lá Hoje tá difícil, não vou falar de amor Mas já que estou aqui, vou começar a compor Nessa poesia eu não sei muito o que dizer Só sei que minha intenção é surpreender Na última eu me enterrei com o Naguilê Mas nessa eu não vou mais falar sobre você Agora eu só quero essa vez de trabalhar Nunca parar Pra nunca me arrepender Eu ainda tenho muito o que viver Não vou mais perder meu tempo Peço também você Eu amo ver o amanhecer É gratificante ver e saber Que eu ainda tenho muito o que viver Mas sem fé e corpo nada vai acontecer Era uma vez Eu nem sei porquê Mas eu decidi Começa essa canção Eu nem sei E é ao certo o que eu vou dizer Mas sei que tudo o que eu disser Vai ser de coração Muita gente anda perdida e sem saber O que da vida vai começar a fazer Isso tá causando a maior depressão E foi por isso que eu comecei Essa canção Eu gasto a família Tá bom Legal Essa fala de uma história De uma menina que Separou do namorado E quer viver agora a vida Isso Tem uma parte ainda que eu tô tentando encaixar Que fala assim Vai em frente Busca tua verdade Vai atrás de conquistar tua felicidade Aí tu dá o conselho pra ele Isso É pras pessoas que também Eu pensei bastante no tema do Enem Que foi sobre Desses mentais Estúdios mentais E depressão Então pras pessoas não desistirem Buscar sempre a felicidade O estilo que você tá cantando é qual? Poesia Poesia? Isso Mais acústico Mais acústico Então é isso galera Essa é a Rafa Lisboa A gente em 2021 2021 a gente vai dar uma Uma atenção na música Eu tô procurando Algum DJ Alguém que Consiga transformar A voz dela em música Porque a gente trabalha muito com funk E é diferente Então Se você conhece algum DJ De poesia seria isso? Mixador? Como é que seria o nome? Produtor musical Produtor musical De poesia Entra em contato com a gente Especializando mais em abuso Isso A gente tá fazendo um projeto Aqui na Mansão Maromba É o início de álcool Pra música Então a gente tá com a Rafa Tô com o MC JC Tão com dois MC Que trouxe o Sergipe Muita coisa acontecendo Então Acompanha a Mansão Maromba Acompanha o Instagram da mansão E vamos pra cima Princesa Já chega Sentando em cima do colo Do cremosinho Eu tava ansiosa Eu tava ansiosa Pela chegada dele Vou matar ele do coração Meu Deus do céu Vai morrer Ai cremosinho Que saudade Do que a gente não viveu ainda Do que a gente não viveu ainda Que foi? Chegou chegando as boas-vindas Pô Porra, rapaz Eita, pra pegar é Eita Pega Não, ainda não Não, ainda não Tá vendo a pena Não vou deixar de fazer vídeo Na hora que o cara arranca com água na boca Na tala da parada Deixa eu pra amanhã Ela tá de Você vai pegar amanhã? Não, pai Amanhã Pera aí, pô Eu não vou nem ver Você é ansioso, velho É melhor amanhã Hoje eu tô de calcinha Eu costumo usar sem, né? Você já vem sem amanhã? Aí eu venho amanhã sem Pra você, né? Nada atrapalhar assim Você pegar Amanhã Você vai morrer aqui, pai Eu espero amanhã então Que mozão Tá? Espera amanhã Eu vou morrer Eu vou pegar no seu critório Não, calma Não, você tem noção pra mim É porque não deu pra Ah, não deu pra Pai É o seguinte Dá licença aqui Você tá com a tora Pera aí, menina A nega vai sentar Você tá sempre mandando dar licença Tá com a tora, pai Ah, não Tá molinho, meu Eu sei que você é profissional Eu tô sendo profissional Né? Amanhã então Que mozão Eu tô muito vestida Muito vestida Amanhã você vem daquele jeitinho Você vai matar esse menino Aí depois tem um after Tem um after Lá naquele lugar Na hora que eu te falei Eita Meu cabelo até caiu Ficou fraco, ué Caridade, chega É, aquele menino Eu tô sem mega Assim, dá pra você puxar Dá pra puxar? Dá Devagarzinho Ainda bem que você tirou, né? Tá sem? Tá no natural? Tô Olha a unha Amém, meu Deus Olha que isso Deus tá evoluindo Vamos coisinha pra fazer na farmácia Com o migzagu Pra quê? Com remédio Vamos dar pressão Baixo o olho Mas ainda nem meti pressão Que mozão Não meti a pressão ainda Pai, é o seguinte Amanhã vai ter o teste do coração Nós vamos separar cinco mulheres Vou colocar um medidor de batida de batimento Pra testar o seu emoção, pai Aí pro dia a maquininha Aí pro dia Se subir de noventa Você leva a tira Aí pra gente você nem bota Porque eu já tenho arritmia Aí é de cem direto Na vida toda É de cem normal Vamos ver Se for o que é profissional Tem que ser, pai É que no coração a gente não manda, né? Aqui ainda dá pra controlar O coração é outra coisa Mas tem que botar um negocinho aqui pra medir Coração até ilude, meu irmão Até iludindo o que o coração é É louco, é Amanhã, então É marcado, tá? Você vê que vai começar? Não, eu te espero amanhã Tchau Tem que fazer um zinho desse comigo também Vou matar esse cara, pai Não precisa Até amanhã, até amanhã Até amanhã Tá bom, tá bonitinho Tá assim, bota, tudo Não, eu pensava que foi aparecer na minha vida, mano Só pra desgraçar a minha vida, mano O qualidade Fazer um bocadinho Que eu não sabia o que era Minha auto me tocar Aí depois que ele chama pra gente Essas negras aí Essas gatinhas aí Fodeu aí, mãe Ah, era essa mulher É perigosa, viu? Perigosa, pra ferir É perigosa, hein? Eu fui tirar uma fotinha com ela ali Ela ficou enfregada a bunda em mim Ela é perigosa Isso aí, pra dar um golpe no cara da barriga Cadê? Tá escutando, não, ela? Ela vai me ouvir, não Aí dá, viu? Seu amor de Deus Não faz um negócio desse, não Seu amor de Deus Não faz laundry Não faz umalog Ela vai me ouvir Então, você tá me ouvindo Obrigado.